Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, quem vos fala aqui é Kleber, olha ZX10, vai, salve gatinha, salve rapaziada Bom dia, bom dia, firmezeira totaleira mano, calma hein Ana, o carrinho tá sujo hein filha Ela que vai me levar, que eu não sei onde é, tem que ir atrás dela Tá isso aí, paramos diretamente de Indaiatuba, cidade aí distante 100km de São Paulo, maravilha de cidade Fiorex, ó Fiorex ali tomando um banho, comprou logo 80 filho Mostra no certo, vai dar uma enceradinha nela E é isso aí mano, e aí Doniano, o que que tá acontecendo Bonita pra cacete hein Vai entrar aqui a direita mano, fazer o que né Esquerda, esquerda E pra quem não me conhece eu chamo Kleber, pra quem me conhece também chamo Kleber Temos uma fábrica de escapamentos aqui em Indaiatuba, fazemos vários projetos como aquelas ZX10 por exemplo Estamos fazendo um projetinho lá de ponteira pro cara Ai cacete Estamos fazendo um projetinho lá de ponteira pra ficar bem legal Aí nós vamos virar esquerda? Talvez Eu acho que é pra esquerda mano Mr. Texas Pizza O bichão vai virar direita tio Ah, vamos virar direita Vamos virar direita É, estamos levando a moto aqui no cara que é fodidão Vamos ver se ele é mesmo Se não for também nós vamos falar que não é Calma, Ana Você vai virar a esquerda Vai entender o caminho que ela está fazendo Aí você vai E agora, Ana, para onde você vai? Você vai reto, é isso? E agora, Ana, para onde você vai E aí, amor, onde que é? É, se tivesse pegado a avenida direto Se for te atrasar eu te deixo lá no consultório Eu te busco depois Depois eu vou mandar uma mensagem pequena para o primeiro paciente Você vai comer tudo no local Esperamos que não seja mais pontual Tipo assim, para ver a tala É, é, é Pontual, exigente Pagador Pagador Geralmente o pontual, exigente e o pagador É Melhor É, também acho E te faz um profissional melhor Lógico, então eu sou profissional no que eu faço, entendeu? Polimento técnico Vazia a loja do cara Oito e quatro de maio Oito e quatro de maio Oito e quatro de maio Bom dia, tô filmando, pode? Oi? Tô filmando Posso filmar? Pode E aí? Prazer Kleber Tudo bem? Firmeza? Dá pra dar um trato? Dá, dá sim Deixar ela no jeito aí Beleza Quer fazer uma propaganda já? Nós já faz já Vou fazer já uma propaganda Você foi TV todo final de semana? É? Eu vi lá na Eu tava vendo lá na Cara, é mó chuva, velho Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Beleza? E aí, gatona? O pessoal foi que foi, né? Porra, foi? Você vê? É que tem um show da Hungria também, né? Ai, que bacana Hungria é foda Arrasta a multidão Aí ficou Não, então, de nome Só que eu nunca tive a oportunidade de vir aqui Aí hoje eu falei Ah, vou levar a moto lá nos caras Eu passo direto lá na frente Pra dar aí um gostado Só que eu tô com a moto do cliente Aí fica ruim parando lá, né? Eu passo direto ali pra Ducati Ah, então eu vejo você lá Uma vez eu até buzinei Eu tava lá na minha frente Eu buzinei lá Só que aí não dá pra parar, né? Entendeu? Então, mas eu já vi umas motos Que você fez assim da hora Por isso que eu tô trazendo minha moto aqui Porque eu lavo lá mesmo, entendeu? Mas hoje tá complicado Hoje não dá, né? Como que você chama? Sou o Anderson Anderson Então, rapaziada aqui de Campinas, Indaiatuba, região Pode trazer aí Pode trazer Tem que agendar? Tem que agendar A gente trabalha aqui com agendamento Eu vim sem agendar Não, não tem problema Hoje eu resolvi brincar aí Tá bom Brinquedinho maior aí Pega o que hora? Fim do dia? Eu vou começar lá agora Umas quatro horas de serviço Mais ou menos Pode pegar mais três horas da tarde Tá bom Ela tá entregue Tá bom? Tchau Quanto que é essa brincadeira? Oi? Quanto que é? A gente trabalha por cilindrada Entendeu? A gente trabalha por cilindrada Aí num acaso Uma moto dessa daí Dito que ela tá aí agora Ela vai ficar Cento e quinze Mas é Ela vai sair daqui zero de novo Tchau Bom dia Falou rapaziada Valeu, valeu Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo